Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro segue se recuperando da cirurgia da retirada da bolsa de colostomia. Agora há pouco, o presidente divulgou uma nota de pesar pela morte do jornalista do Grupo Bandeirantes, Ricardo Boechat, ocorrida após a queda de um helicóptero na região metropolitana de São Paulo. O presidente se refere a Boechat como um dos principais profissionais da imprensa brasileira. E pelas redes sociais, Jair Bolsonaro divulgou a seguinte mensagem. É com pesar que recebo a triste notícia do falecimento do jornalista Ricardo Boechat, que estava no helicóptero que caiu hoje em São Paulo. Minha solidariedade à família do profissional e colega, que sempre tive muito respeito, bem como a do piloto. Que Deus console a todos. O acidente aconteceu na região do Rodoanel, uma das principais vias da região metropolitana de São Paulo, que liga a capital às principais rodovias do estado. O helicóptero onde o jornalista estava se chocou contra uma carreta que trafegava pela rodovia Anhanguera. Ricardo Boechat tinha 66 anos, deixa mulher e filhos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Vamos agora, a Brasília, conversar com o repórter Pablo Mundim, que está no Palácio do Planalto. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que acompanham a NBR, a TV do Governo Federal. Daqui a pouco, às quatro horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, está prevista a reunião do Conselho Ministerial de Supervisão de Resposta a Desastre, criado pelo presidente Jair Bolsonaro para tratar das ações e medidas quanto ao rompimento da barragem de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nesta reunião, o ministro e a equipe técnica do governo devem avaliar os trabalhos realizados na região. Vamos lembrar que, logo após o desastre, o rompimento da barragem, no dia 25 de janeiro, o governo federal criou um gabinete de crise para monitorar a situação na região e definir as medidas a serem adotadas. As medidas integram este Conselho Ministerial à Casa Civil, os Ministérios da Defesa, Cidadania, Saúde, Minas e Energia, Meio Ambiente, da Mulher e Direitos Humanos, o Gabinete de Segurança Institucional e a Advocacia Geral da União, a AGU. E falando sobre comitê ministerial, o governo também pretende criar, nos próximos dias, um comitê de combate à corrupção. Esta é uma das ações da agenda dos 100 dias de governo e ficará sobre a responsabilidade da Controladoria Geral da União. Na última sexta-feira, eu entrevistei o ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Entre os temas que o ministro falou na entrevista, falou sobre os papéis e as ações da CGU, entre elas, a criação desse comitê. Vamos ver um trecho dessa entrevista. É um comitê que vai se reunir de tempo em tempo. Justamente com o estudo desses problemas, nós vamos tentar encontrar medidas efetivas. E aí, ele é muito bom porque não é uma ação isolada da CGU, é uma ação de um grupo de ministros. Vai estar lá o Banco Central, vai estar lá a Justiça, vai estar lá a Economia, vai estar lá a CGU. Então, com esses atores, a gente tem um peso maior na decisão. Temos o ministro Paulo Guedes, o ministro Moro, o ministro Roberto, eu. Essas decisões, elas saem de quatro ministros, dão mais força. A gente vai pretender aí subsidiar o presidente em suas decisões e apontar os problemas que nós temos no governo. Então, o comitê, ele vai pegar muito do sistema, muitas das informações produzidas pelo sistema, vai ser debatido dentro do comitê soluções para essa questão. E nós vamos tentar subsidiar o presidente para que ele tome as melhores decisões possíveis e consiga tanto melhorar a gestão pública como prevenir a corrupção. O ministro Wagner Rosário também falou sobre a regulamentação da atuação de representantes de interesses particulares junto ao governo, o conhecido lobby. Vamos acompanhar o que disse o ministro. O que a gente pretende é botar um sistema único de agendas e desde que clássicos representam interesses particulares e querem influenciar nas decisões governamentais, que esse contato do público e do privado seja muito claro, com informações claras ao cidadão. Informações, quem está indo ali, em nome de quem, com que objetivo. Esse é o grande ponto. A gente tem, na América do Sul, o Chile mais desenvolvido nesse processo, estamos em contato, vamos lá agora, quem sabe até utilizar o próprio sistema chileno para a gente não ter gasto de recursos aqui. Eu falo assim, mais importante que o decreto que a gente vai soltar é a implementação do sistema. Você vai poder clicar no sistema, ele vai estar em transparência ativa e verificar. Olha, essa pessoa aqui, chamada de lobista, que é um representante de interesses, ele está ali para representar um grupo de pessoas e ele tem interesse que determinadas decisões governamentais sejam influenciadas dentro da legalidade. Mas isso, para ser legal, para ser ético, ele tem que ser transparente. Então, o que a gente vai permitir é o seguinte, olha, as informações de quem está lá, fazendo o que, representando tal interesse, tem que estar clara para o cidadão. E isso vai estar nesse sistema que o cidadão vai poder acessar e verificar quem se reuniu com quem, aonde e com qual objetivo. A gente acha que a gente jogando luz é a grande estratégia que o mundo vem adotando, a gente consegue dar clareza e isso aí vai tornando esse ambiente, essa relação entre o público e o privado mais ético e mais íntegra. Acompanhe essa entrevista completa aqui na NBR, no YouTube e também nas nossas redes sociais. De Brasília, Pablo Mundim. Acompanhe essa entrevista completa aqui na NBR, no YouTube e também nas nossas redes sociais.